Olá, querido povo de Deus! Nesse vídeo eu quero aqui fazer novos alertas sobre as estratégias dos falsos profetas e falsos videntes que são responsáveis pelo surgimento, muitas vezes, de seitas, muitas vezes de grupos dentro da própria Igreja Católica Apostólica Romana que acaba gerando mais confusão do que unidade, que gera mais um afastamento das pessoas da verdade do que uma verdadeira comunhão com a verdade. Nós sabemos que no decorrer da existência da Igreja Católica existiram muitas pessoas se aventurando, pessoas querendo, de alguma forma, demonstrar uma espiritualidade, um certo tipo de espiritualidade mística um receptor de mensagens dos últimos tempos que atraiu a atenção de muita gente. E por que que atraiu? Porque é um assunto que desperta curiosidade. Eu já cheguei a falar pra vocês aqui que há muitas pessoas que buscam ter uma fala sobre fim dos tempos, sobre alertas finais e etc. Isso chama a atenção. E isso também é algo vendável. Isso vende muito fácil. Por quê? Porque, de certa forma, esses assuntos sobre fim do mundo realmente atraem a atenção de muitas pessoas. Inclusive, eu tenho aqui uma recomendação. Essa recomendação aqui, gente, é muito boa pra vocês, tá? É o livro O Fim do Mundo Está Próximo. É uma pergunta, né? Aqui, bem na capa desse livro aqui tal. O Fim do Mundo Está Próximo, de Padre Júlio Maria de Lombaerde, né? Então, esse livro é muito bom. Você encontra na editora Veritatis Splendor. Inclusive, eu trabalho pra essa editora. Eu revendo o livro deles. Muito bom. Ah, Daniel, como é que eu faço pra comprar? Ah, querido, não precisa você comprar de mim. É mais fácil você comprar no site. Então, procura Veritatis Splendor, certo? E você vai encontrar lá a editora. Coloca a editora Veritatis, ó, V-E-R-I-T-A-T-I-S. Splendor é S-P-L-E-N-D-O-R, né? Veritatis Splendor. E você vai encontrar uma editora muito boa com um conteúdo apologético maravilhoso. E, gente, nossa, que livro maravilhoso, né? Que livro maravilhoso. Eu tô vendo aqui, o conteúdo dele é muito poderoso. E eu quero partilhar com vocês sobre esse tema que é tão sério. Sobre a questão das revelações privadas, né? As revelações privadas são essas que aparecem no decorrer do tempo. Aí, muitas pessoas que se dizem ver alguma coisa sem ter visto, né? Muitas pessoas que pegam gancho de coisas que acontecem e elas transformam isso em uma suposta revelação. Por exemplo, se tem lá um vidente X que fala que vai iniciar um tempo em que muitos padres vão duvidar da Eucaristia. Poxa, isso já aconteceu, né? Vai vir um tempo em que vai ter dois papas, um verdadeiro e um falso. Isso também já aconteceu, né? Então, eles pegam coisas que aconteceram ou coisas que há uma grande possibilidade de acontecer e eles transformam isso em uma revelação. Segundo eles, é Nossa Senhora que tá aparecendo, ou é um anjo, ou é Jesus, ou é um santo, enfim. E vão lá e fazem uma suposta revelação. E as pessoas que têm muita curiosidade referente a isso, correm, correm pra saber como é que vai ser o fim do mundo. Como é que vai ser o dia de amanhã, etc. Então, existe esse alvoroço de pessoas preocupadíssimas com isso e buscam esses supostos videntes. Por isso que eu, Daniel Silveira, prefiro acreditar somente nas revelações privadas que a Igreja Católica Apostólica Romana reconhece. As que a Igreja não reconhece, eu tenho uma profunda resistência. E quando eu analiso o conteúdo, muitas das vezes eu percebo isso, o pegar um gancho de uma coisa que tá acontecendo. Qualquer leigo que for fazer um estudo, por exemplo, do que aconteceu do Conselho Vaticano II pra cá, ele vai identificar aí uma crise. Ele vai facilmente entender que existem maus sacerdotes, que existem infiltrados dentro da Igreja. Eles vão perceber que há uma grande possibilidade de existir um Papa verdadeiro ou outro falso. Inclusive, no Brasil já existe sede-vacantistas, conclavistas, querendo fazer um conclave pra eleger um novo Papa pra Igreja. Dizendo eles que o que está nesse momento é um impostor, que foi uma máfia que colocou ele, etc e tal. Então existe já movimento, pesquisa aí, inclusive o Frei Tiago de São José, que é um tradicionalista rebelde, que vive distorcendo falas do Papa e etc. É um conclavista. Ele tá querendo surgir um movimento aí pra eleger um Papa verdadeiro. Então, assim, essa questão de ter um Papa verdadeiro ou outro falso, há uma possibilidade disso. Então, quando você estuda e você analisa o que os santos já profetizaram, o que os santos já disseram, muitas pessoas fazem esses estudos e começam a transformá-los em uma experiência pessoal de revelação com Nossa Senhora ou algum santo. Então, abra seu olho, católico. Você que acredita em alguma dessas aparições, supostas aparições, que é Nossa Senhora que aparece por vidente X ou Y, cuidado, tome muito cuidado. Tô dizendo que você é proibido de acreditar? Não tô dizendo isso, porque a Igreja Católica Apostólica Romana não diz isso. Mas eu apenas estou lhe alertando que tudo isso pode ser uma grande armação, pegando ganchos de coisas que já aconteceram e coisas que podem acontecer. E daí, o que é que esse povo faz? Veja, a estratégia desse povo de convencimento. Uma das é se manter fiel à doutrina. Ele vai lá e diz o quê? Não, toda a revelação está em conformidade com a doutrina. Então, não tem como ser falso. Outra argumentação é que, ah, teve coisas se cumprindo. Aí, quando você vai ver o que se cumpriu, né, você percebe que profecias, vou botar entre aspas, se cumprindo também existem no meio dos hereges. Então, isso não pode ser algo que me dá a obrigação de acreditar. Ah, porque ele falou uma coisa lá atrás e se cumpriu aqui. Ora, mas isso também acontece no meio de profecias protestantes, de hereges. Inclusive, o padre, aqui, o padre Júlio Maria de Lombardi, ele explica isso nesse livrinho aqui. Na página 16 e página de número 17, ele diz assim. Eles não profetizam nada. Reproduzem e aplicam as profecias católicas e fazem passar por novidades inéditas. Olha só os falsos videntes e falsos profetas. O que é a estratégia deles, né? Eles pegam aí o que já foi profetizado em alguma das revelações privadas reconhecidas pela igreja ou algum santo que falou alguma coisa sobre o fim dos tempos e ele reproduz isso. Muda ali uma palavrinha ou outra, acrescenta uma coisinha ou outra, mas vai ficar com aparência de profecia. E quando começam a acontecer coisas que, de fato, tinham que acontecer, eles vão lá e dizem. Olha só, isso aqui eu profetizei. Isso daqui está na revelação de Nossa Senhora do dia tal, né? Então, estratégia deles. Veja só. Eles não profetizam nada, reproduzem e aplicam as profecias católicas e fazem passar por novidades inéditas. É a razão, olha o que é que o padre diz, é a razão porque os médios e cartomantes acertam, vez ou outra, os acontecimentos futuros. Não por clara evidência própria, mas simplesmente por inspiração alheia, por revelações dos santos católicos. Então, veja, isso acontece também no meio dos espíritas, no meio dos hereges. Então, o que é que acontece? O cara vai lá e faz um estudo da coisa, do que está acontecendo dentro da igreja, a crise, os hereges infiltrados, a maçonaria infiltrada, a maçonaria eclesiástica. Aí o cara pega tudo aquilo e ele começa a reproduzir aquilo como se fosse uma revelação privada. Ou seja, são profecias que dizem o quê? Olha, vai vir um tempo em que vai vir um falso papa. Vamos supor que o cara vai lá e profetiza isso aí. Vai vir um falso papa e vai ter um verdadeiro e um falso. Isso já aconteceu na história da igreja. Então, o cara vai lá e reproduz isso de novo. Aí o que é que acontece? Ele joga lá essa profecia, né? Ele joga lá essa profecia. Aí, vamos supor que acontece. Aí ele vai lá e relembra, ó. Isso aqui foi dito, né? Num dia tal, há tanto tempo atrás. Mas, se não acontecer, deixa lá. Deixa lá guardadinha. Porque, na hora que acontecer, eu vou ter. Se não acontecer, o povo nem lembra. Ou, se lembra, vai ficar esperando, 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 esperando. Então, ou seja, uma estratégia que existe nos falsos videntes e falsos profetas é que eles lançam profecias. Eles lançam. Se se cumprir ou não, o povo fica esperando. Se se cumprir, eles relembram, né? Olha, foi dito. Se não se cumprir, eles deixam o povo na esperança. Esperem, vai acontecer. Esperem, vai acontecer. Então, é um vai que cola. Entenderam? É um vai que cola. Então, ó. Quem conhece a verdade, gente, né? João 8, 32 diz E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Quem conhece a verdade, existe já nessas pessoas uma dificuldade de aceitar as revelações privadas. Por quê? Porque nós temos que ter muita prudência com essas coisas. Muita, mas muita prudência. Então, não é que eu esteja dizendo que quem conhece a verdade não aceita nenhuma revelação privada. Entenda. Eu estou dizendo que existem dificuldades de acreditar porque nós sabemos das fraudes. Nós sabemos como funciona o sistema para poder puxar a atenção das pessoas e mantê-las, elas, presas naquela crendice. Entendeu? Então, o que é que acontece? Os falsos videntes e falsos profetas se utilizam de assuntos impressionantes para convencer os curiosos. Então, eles vão pegar assuntos que despertam curiosidade. Você pode ver que muitos falsos videntes e falsos profetas eles falam muito sobre o fim dos tempos. Eles falam muito sobre perseguição. Eles falam demais nisso. Por quê? Porque isso chama atenção. Isso chama atenção. E eles vão pegando o gancho. Veja, vai ter muitos infiltrados dentro da igreja. Chegará um tempo em que muitas igrejas serão regidas por infiltrados, por inimigos da igreja disfarçados. Cara, é óbvio que isso acontece. Porque já aconteceu em tantos tempos da igreja. Já aconteceu situações. E quando a gente faz a leitura da história da igreja, a gente vai percebendo possibilidades de repetições. possibilidades de acontecimentos. E quando os falsos videntes identificam possibilidades, eles transformam isso em revelação privada e lançam. E jogam. Entendeu? E os falsos profetas sempre dizem que serão perseguidos. Outra estratégia deles. O que é que acontece? O cara lá que diz que vê Nossa Senhora. O cara lá que diz que vê que tem experiências místicas, espirituais, de revelações, etc. Eles sempre vão, eles vão preparar o terreno pra manter o povo em sua crendice. Né? Em suas enganações, em suas mentiras, em suas fantasias. E uma das melhores maneiras de eles prepararem o terreno é o quê? Já mencionei. Falar sobre crise na igreja, fim dos tempos, etc. E falar que serão perseguidos. Pra que quando aparecer uma pessoa, entendeu? Que critica, que rejeita e dá argumentos de o porquê não crer, aí eles vão lá e dizem, veja, foi profetizado que seríamos perseguidos, que seríamos rejeitados. Então, uma das maiores estratégias, e eles cegam, eles conseguem cegar as pessoas ao ponto de pessoas acreditar que aquilo é um dogma, sabe? Né? Embora que dizem, não, a gente não acredita que é um dogma, mas se comporta como se acreditasse. Porque se aparece alguém dizendo, olha, isso aí, na minha opinião, não vem de Deus, não. Que é isso? Você é o Satanás? Você é isso? Você é aquilo? Né? Ou seja, os caras se preparam no terreno. Ou seja, o falso vidente, o falso profeta, ele tem um poder de convencimento muito grande. Muito grande. Por isso que na palavra de Deus diz que o demônio iria se transfigurar até em anjo de luz. Veja, há relatos de santos que foram enganados pelo demônio. São Padre Pio, por exemplo, foi enganado pelo demônio. Né? Já aconteceu isso na história dos santos. Os santos, até santos, serem em algum momento enganados pelo demônio. Em alguma situação. Entenderam? Então, o que é que acontece? Os caras vão lá e pegam lá e dizem que no dia tal, a revelação de Nossa Senhora ou de alguém, né? De algum santo ou anjo, sei lá. Já diz, ó, vocês serão perseguidos. Vai ter gente não acreditando em vocês. E vai ter gente criticando. Mas é lógico que isso iria acontecer. Aí, quando acontece uma crítica, alguém que rejeita e etc e tal, o falso vidente já deixou preparadinho a carta na manga aqui, ó. Ah, gente, isso aqui, ó. Os bispos e padres, ou o pregador X ou Y não está rejeitando, mas já foi profetizado que a gente ia ser perseguido. Você vê, por exemplo, aquele falso vidente que eu denuncio muito aqui no canal também, que é o tal de Bento da Conceição, né? Que é fundador daquela seita chamada Igreja Católica da Obediência a Deus Pai. Ele disse que ia ser rejeitado, que ia ser perseguido, que muita gente não ia acreditar nele. Por que ele fez isso? Porque ele sabia que isso iria acontecer, sabia que ia ter opositores, mas ele já deixou preparadinho ali uma carta na manga para dizer que foi profecia. E aí o povo acredita nisso. O povo acredita piamente que se trata de perseguição, porque Nossa Senhora já disse que ia ser perseguido. Nossa Senhora já tinha prevenido que isso ia acontecer. Tem pessoas que já estão tão cegas por estas supostas revelações, que algumas das... Eu cheguei a conversar esses dias, eu disse assim, vem cá, se o magistério da Igreja Católica se posicionar dizendo que esta revelação aí é falsa, como é que você vai se comportar? A pessoa disse com todas as letras. Eu prefiro ficar com esta revelação, porque se o magistério fizer isso, na verdade não é o magistério da Igreja, é os infiltrados, é os padres e bispos infiltrados em nosso meio que vai perseguir a verdade que está sendo revelada. Veja só. Veja só a que ponto chega. É por isso, meus irmãos, que nós precisamos tomar cuidado. É por isso. Veja que essas estratégias... Tem gente que diz, Ah, mas se cumpriu isso com todos os detalhes, etc. Daqui a pouco vai ter gente querendo aí canonizar o desenho dos Simpsons, né? Você já viu na internet lá as profecias dos Simpsons? Você já viu? Procura aí para você ver como é interessante. Tem um bocado de coisinha que se encaixa, sabe? Que foi dita antes de acontecer, né? Então, já já tem gente aí querendo canonizar aquela senhora cega, se eu não me engano é Baba Vanga. Esqueci o nome dela. Baba Vanga. Que profetizou a existência de um monte de coisa. Vai ter já já gente querendo canonizar essa mulher também. Então, veja só qual é a orientação aqui do Catecismo da Igreja Católica. Eu acho muito bom a gente estudar o Catecismo, porque a gente fica blindado contra muita coisa. O Catecismo vai dizer assim, né? O título é Não Haverá Outra Revelação, né? Vai dizer assim, A economia cristã, portanto, com uma aliança nova e definitiva, jamais passará. E já não há que esperar nenhuma nova revelação pública antes da gloriosa manifestação de nosso Senhor Jesus Cristo. Todavia, embora a revelação esteja terminada, não está explicitada por completo. Cabe a fé cristã captar gradualmente, ao longo dos séculos, todo o seu alcance. No decurso dos séculos, houve revelações denominadas privadas. Algumas delas reconhecidas pela autoridade da igreja. Elas não pertencem, contudo, ao depósito da fé. A função delas não é melhorar nem completar a revelação definitiva de Cristo, mas ajudar a viver dela com mais plenitude em determinada época da história. Guiado pelo magistério da igreja, o senso dos fiéis sabe discernir e acolher o que nessas revelações constitui um apelo autêntico de Cristo ou de seus santos à igreja. A fé cristã não pode aceitar revelações que pretendam ultrapassar ou corrigir a revelação da qual Cristo é a perfeição. Este é o caso de certas religiões não cristãs e também de certas seitas recentes que fundamentam, olha só, que se fundamentam em tais revelações. O catecismo deixa claro que muitas seitas surgiram como fundamento dessas supostas revelações privadas. Então, há um grande risco nisso. Há um grande risco nisso. Então, veja, nós precisamos tomar muito cuidado com essas supostas revelações, principalmente quando se identifica no vidente pré-potência. Há pessoas que se dizem videntes, que são debochados contra o clero da igreja católica, contra o Papa, há uma linguagem de deboche, de arrogância. Teve videntes aí que estudei ultimamente, que o cara diz que só ele prega a verdade no Brasil todo. Quanta humildade, né? Quanta humildade. Então, veja, há de se identificar claramente, muitas das vezes, nesses tais videntes, arrogância, deboche. Vocês acham mesmo que uma pessoa que tem esse tipo de comportamento vai ter contatos com Nossa Senhora todos os dias, contatos intensos com os santos. Meus irmãos, uma das primeiras coisas que é preciso para ter experiências profundas assim é a humildade, é o respeito ao clero, é o respeito à hierarquia da igreja. E não uma linguagem debochada, uma linguagem que até manda padre ir para o inferno. Olha só, isso é muito preocupante em nossos tempos. E eu vou estar gravando aí vários outros vídeos falando sobre os riscos dessas supostas revelações. Então, católico, apostólico, romano, tome muito cuidado, principalmente com essas revelações privadas que insistem tanto nesses assuntos que mencionei aqui na formação. Muito, mas muito cuidado. Porque é justamente daí que nascem as seitas, muitas vezes. E dá uma pesquisada, faz uma análise com profundidade, chega para esses membros, por exemplo, pessoas que acreditam piamente e digam se o magistério negar, qual vai ser seu comportamento? E se eles virem com essa linguagem que não se negarem, eu continuo acreditando. Veja, a pessoa deixa nitidamente, de forma muito clara, que nega um dos três pilares da fé católica para ficar com uma revelação privada. Isso é católico? Não. Não é católico. Então, cuidado com essas revelações. Eu, Daniel Silveira, prefiro acreditar nas revelações privadas reconhecidas pela Igreja Católica Apostólica Romana. As que a Igreja ainda não reconhece, eu faço análise crítica, sim. desacredito delas, embora não descartar a possibilidade de um dia a Igreja Católica reconhecer. Se ela reconhecer um dia, eu passo a acreditar. Se não, eu não acredito. Certo? Não acredito. Então, peço a você, católico, toma cuidado. Toma muito cuidado com isso. Porque talvez, está sendo ali, ó, um cheirinho do queijo, né? Para te atrair para uma coisa falsa. Ah, mas tem tanta autenticidade. É um conteúdo tão católico. Ó, mas muitas das vezes aí é que está a estratégia. Coloca um conteúdo ali, mas por detrás tem um deboche, tem uma resistência, né, diabólica ao magistério. Cuidado, pois o inimigo sabe se camuflar. Se teve santos da Igreja que foram enganados, aí quando vierem dizer, não, mas o padre fulano de tal, que é muito renomado, acredita piamente. Ora, mas veja, como eu disse, teve santos da Igreja que foram enganados pelo demônio. Imagine esses que você está citando o nome aí que diz que acredita nessas revelações. Cuidado, então pode ser uma grande enganação. E você talvez está sendo enganado, manipulado por uma dessas supostas revelações. Então, por prudência, eu, Daniel Silveira, eu, estou falando de mim, por prudência, eu prefiro acreditar, por prudência, eu, Daniel Silveira, prefiro acreditar somente nas revelações privadas reconhecidas pela Igreja Católica Apostólica Romana. Querido povo de Deus, vocês que ainda não compraram o meu material de estudo bíblico contra os ataques protestantes, eu tenho quatro e-books, cada um custa dez reais. quem ficar interessado em comprar, fala comigo no WhatsApp que vai aparecer aqui no canto superior da tela aí, certo? Pede informações sobre esse conteúdo, é um preço bastante acessível para que todos possam comprar. Peço a você, ajude a nossa missão nos nossos trabalhos caritativos de distribuição de cestas básicas a famílias carentes. Então, eu peço a você, está aqui, o Pix, e se possível, você contribuir com um real, dois, tanto faz, o valor que você puder, que você se sentir tocado, para a gente continuar o nosso trabalho de entregar cestas básicas. Quem contribuir, manda o comprovante aqui no meu WhatsApp, tá bom? Para mim saber o que foi que entrou para a doação de cestas básicas e também para as necessidades, porque existem outras necessidades na nossa missão. Combustível do carro da missão, tudo isso é gasto. Então, sua contribuição também vai para esses gastos necessários para que a missão continue funcionando, tá bom? Essa missão acontece no interior do Estado do Ceará em prol de ajudar famílias carentes, tá bom? Muito obrigado a todos, compartilhe o máximo que você puder, estamos juntos e até a próxima. e aí e aí Obrigado.